Essa semana uma notícia abalou a todos os fãs de Ariana Grande pelo mundo. A cantora e atriz teria falecido às 11 horas da manhã do dia 9 de dezembro de 2021. Isso segundo notícias que viralizaram nos Estados Unidos graças a uma página no Facebook. Mas então, isso é fato ou fake? Vem comigo que te conto. Mas antes, já deixe seu like que estamos sempre esclarecendo as notícias duvidosas que correm por aí. Seu like é muito importante para a continuidade do canal, hein? Feito isso, vamos ao vídeo. Então, uma página no Facebook acabou viralizando no dia 9 de dezembro, esse mês. O nome da página é Hippie Ariana Grande e na sessão sobre um relato crível noticiava a morte da cantora. Abre aspas. Mas, a cerca de 11 horas da manhã, na quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, nossa querida Ariana Grande faleceu. Ariana nasceu em 26 de junho de 1993 em Boca Hontan. Sentiremos sua falta, mas ela não será esquecida. Por favor, mostre seus pêsames e condolências comentando e curtindo essa página. Mas então, isso é fato ou fake? É verdade? Ariana Grande teria morrido? Pois é, meus amigos, isso é fake e faz parte de uma série de notícias fakes que andam circulando sobre a morte de vários famosos nas redes sociais dos Estados Unidos neste final de 2021. A assessoria da cantora se pronunciou a respeito, lamentando mais uma fake news sobre a morte de celebridades. E, nesse caso, a morte de Ariana Grande. Então, fiquem tranquilos, pois Ariana Grande está bem, sem salva e não morreu. O que é verdade nessa história é a fúria de vários fãs que reclamaram bastante sobre o boato, que deixou muita gente triste e até de luto por esses dias. Então, se a notícia da morte de Ariana Grande chegar até você, já sabe. Até então, ela está muito bem de saúde e esperamos que fique assim por um bom tempo. Mais um vídeo desse quadro vai chegando ao fim. Um forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Um forte abraço e, se você quiser, a gente se vê no futuro.